Os craques no campo. O mundo em jogo. A equipe campeã transmitindo todas as partidas. Direto do Marrocos, o Mundial de Clubes da FIFA vai fazer história. Fala galera da mascada, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aí pra amascada do Camigol. E hoje é um vídeo diferenciado. Hoje vamos para uma simulação da grande final do Mundial de Clubes de 2014. Real Madrid vs. San Lorenzo. O time do Papa que conseguiu aí atravessar por 2x1 o Alcance City. E o Real Madrid que veio de uma vitória de goleada sobre o Cruz Azul por 4x0. Então vamos para mais um jogo onde o Real Madrid tem um grande favoritismo. E o San Lorenzo pode ser a zebra do Mundial. Então o San Lorenzo aí vem com o mesmo time que jogou contra o Alcance City. O Real Madrid, Sérgio Ramos, estava com lesão. Não vem pra esse jogo, estava em dúvida. Vamos ver se ele consegue pelo menos jogar no segundo tempo. Mas eu acredito que ele não vai conseguir. Então Varane ali vai substituindo o grande capitão Sérgio Ramos. Então é um grande jogo Mundial de Clubes. O Real Madrid que ainda não foi campeão nesse estilo de Mundial. Nessa nova fase aí do Mundial. Nesse estilo de jogos. Então vamos que vamos aí pra mais uma partida. Onde que a sensação é CR7 pra fazer aí seus gols. O Real Madrid que vem pra bater recorde de vitórias. Pra tentar superar aí o nosso glorioso Curitiba em recorde de vitórias. Vamos que vamos para mais um início de papo. Real Madrid versus San Lorenzo. O time do papo. O papo aqui deve estar ansioso. E já inicia o papo ali com o Real Madrid. Tony Kroos já vem ali e toca a bola pra Ilá Ramedi. Pra Marcelo. Marcelo Benzema. Benzema já fez enfiada de bola pra Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tocou pra Benzema. Benzema tocou pra Tony Kroos. Tony Kroos protegeu a bola pra Isco. Isco tocou pra Bello. A bola sobrou pra Benzema. Mas rebate o zagueirão. Eps ali. Eps 38 anos. Veterano. Grande zagueirão. Vamos que vamos galera. 0x0 aqui. 3 minutos do primeiro tempo. E Real Madrid já chega na pressão. Pressão total do Real Madrid. O Real Madrid que é um grande favorito aí pra vitória desse Mundial. E lá vem ali o Real Madrid com Tony Kroos. Pra cobrança. Já fez a cobrança ali. Segura o goleiro. Tira a bola. E lá vem o San Lorenzo com Barrientos. Barrientos já faz ali a proteção de bola. Tocou a bola pra Verón. Verón já viu ali Bufarini passando pela ponta direita. Vem Bufarini. Já cortou. Tocou a cabeçada de Hortigosa. A bola tranquilamente pra Ike Casilhas. Vamos que vamos galera. 15 minutos do primeiro tempo. 0x0. Lá vem ali o Real Madrid com o Marcelo. O Marcelo já tocou pra Isco. Isco tocou pra Ilá Ramende. Ilá Ramende pra Tony Kroos. Tabelou ali com Benzema. Benzema tocou pra Ilá Ramende. Devolveu pra Tony Kroos. E bateu. 1x0 para o Real Madrid. Tony Kroos é o nome dele. E que jogada envolvente do time do Real Madrid. Que tabela sensacional. E o Real Madrid abre o placar. Os 30 minutos do primeiro tempo. Vamos que vamos galera. O Real Madrid é o grande favorito. Mas vamos ver se o São Lourenço aí consegue reagir. Não é nada fácil tomar um gol do Real Madrid assim. Mas lá vem o São Lourenço com Hortigosa. Hortigosa já tocou ali pra Messier. Messier devolveu pra Calzins. Verão. Vem Verão ali. Já fez o cruzamento. Cabeçada de Cátelúcio. Vai. Sobra a bola pra cá. Zilha. 33 minutos do primeiro tempo. 1x0 para o Real Madrid no Mundial de Clube de 2014. E lá vem o São Lourenço novamente com o Kalinsk. Kalinsk já fez a toca ali pra Verão. Verão já protegeu a bola bem ali. Tocou novamente pra Kalinsk. Kalinsk vem ali protegendo a bola. Kalinsk protege bem. Toca pra Mas. Mas protege. Devolve pra Kalinsk. Se tromba os dois ali. Devolveu pra Verão. Verão ali tenta proteger a bola. Toca novamente pra Mas. Mas já tocou pra Kalinsk. Kalinsk toca pra Messier. Vem envolvente o São Lourenço com o Cátelúcio. Vem com a Hortigosa. Hortigosa já vai tentar olhar pra área. Cruzou pra Calterúcio. Gol. Do São Lourenço. E o São Lourenço empata o jogo aqui no Mundial de Clube de 2014. Não deixa barato. Que cabeçada aqui. Sem travante. Sensacional. Uma a um. Que jogão, galera. Que jogaço. Uma a um. Quem diria que o São Lourenço ia conseguir empatar esse jogo aí. E o jogo agora fica eletrizante. Martim Calterúcio. Uma a um aos 38 minutos do primeiro tempo. Uma a um. Vamos que vamos, galera. Com chaves FC Games aí. Transmissão ao vivo. Alto impacto aqui no canal. Simulação do Real Madrid versus o São Lourenço. Mundial de Clube de 2014. 44 minutos do primeiro tempo. Lá vem Ieps ali protegendo a bola. O São Lourenço vem segurando o jogo ali. Lá vem ali Bufarini. Bufarini ali. Toca ali. É errado. Não consegue proteger a bola. E lá vem o Real Madrid. Marcelo com tranquilidade. Parece que o Real Madrid não tá tão preocupado assim. Deve tá bem despreocupado. A bola já sobra novamente ali pra Marcelo. Marcelo já toca pra Isco. Isco vem ali. Já tocou pra Ilá Ramedi. Ilá Ramedi tocou pra Cristiano Ronaldo CR7. Ele que vem batendo o recorde. Já vem ali Ilá Ramedi. Ilá Ramedi cruzou. Belo! A bola passa. Próxima a ultravessão do goleirão ali. Um a um aqui. Que jogão, galera. Que jogão. Quem diria. O Papa deve tá alucinado. Já deve tá querendo vir até em campo pra fazer aí umas rezas brabas. Meu Deus do céu. Lá vem ali o San Lorenzo com Iepes. Iepes já tocou pra Márcio. Pra Barrientos. Barrientos devolve pra Márcio. Márcio pra Kalinsk. Kalinsk já viu ali Ortigosa ali. Já fez aí o toque pra Cauterúcio. Cauterúcio e fim de papo aqui na primeira etapa, galera. Uma a um. O Real Madrid deixa o San Lorenzo empatar. Um jogo que foi bem equilibrado nesse primeiro tempo. Uma a um. Não tem muito o que discutir. Vamos ver aí as estatísticas do primeiro tempo. Cauterúcio aí fez o empate aos 38 minutos do primeiro tempo. Tony Kroos abriu o placar ali para o Real Madrid. E vamos ver aí três finalizações correta do San Lorenzo contra três finalizações do Real Madrid. Sendo que duas finalizações corretas do Real Madrid. Vamos que vamos, galera, para o segundo tempo. Nessa grande simulação do Mundial de Clubes. Real Madrid versus San Lorenzo. Então, vamos que vamos. E lá vem o Real Madrid com Benzema. Benzema já tocou pra Isco. Isco já viu o Bello ali enfiado na ponta esquerda. Bello já trocou de lado. Tocou pra Isco. Isco já cortou. Bateu! A bola passa próximo. Passa próximo do gol ali. Meu Deus, que jogão. Que jogão, galera. É eletrizante o Real Madrid. Deve ter ouvido muita coisa ali do técnico. E lá vem ali o Real Madrid. Novamente Isco. Já tocou pra Bello. Bello inverteu posição ali. Lá vem Bello. Cruzou na área. Benzema. E ali Cristiano Ronaldo não consegue fazer uma boa cabeceada. E a bola sobra tranquilamente pra Torrico. Já faz a emenda ali. Sobra novamente pra Ortigoza. Calterúcio. Calterúcio já viu o Messier. Vem Messier ali protegendo a bola. Tocou. Perde a bola. A bola sobra pra Benzema. Já viu ali Cristiano Ronaldo vencer R7. Uma chance do segundo gol. Gol, Real, do Real Madrid, 2x1 para o Real Madrid, que jogão galera, 55 minutos do segundo tempo, Real Madrid, inverte o placar, que jogão, já vem agora o São Lourenço botando pressão, tocou ali para Bufarini, Bufarini para Verão, tocou para Messier, e o São Lourenço não vai deixar barato isso aí galera, Bufarini já tocou para Verão, Verão já tocou para Calterúcio, Calterúcio já vem ali, tocou para Verão, bateu, que defesaça de casilhas, que defesaça, já sobrou para Messier, para Calterúcio, Calterúcio tocou para Verão, Verão para Barrientos, Barrientos, pênalti, penalidade máxima, Cavarral chegou ali em cima de Barrientos, e desceu no porrente na madeirada, e não tinha nem o que dizer, tentou ir na bola, mas acabou atingindo ali o jogador do São Lourenço, e é ele que vem para a cobrança galera, era 2x1 para o Real Madrid, que jogão eletrizante, ninguém imaginava que ia ser um jogão desse, e lá vem Barrientos ali contra que casilha, cobrou, bateu, que casilha, que defesaça, que defesaça do goleirão do Real Madrid, foi buscar lá no cantinho, troca de mão rapaz, vai, ô Barrientos, o Papa deve estar, ali exorcizando o seu fela da porta, e lá vem ali o São Lourenço na cobrança, vem ali Kalinsk, Kalinsk para a cobrança, já cobrou para Barrientos, tira a zaga do Real Madrid, e lá vem ali o São Lourenço novamente, corte de goça, que toca de calcanhar para pitch, já vem ali o Real Madrid, já sobrou a bola com Isco, Isco protege bem, 72 minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo não apareceu muito nesse jogo, já vem ali Medran, Medran já fez enfiada de bola para Belho, Belho, vai chegar, cortou, vai, bateu, tira a zaga, que jogão galera, e Epi salva aí em cima do gol, o goleiro já estava batido, Torrico já estava batidão no lance, e lá vem cobrança de escantelho com Toni Kroos, Toni Kroos já emendou dentro da área, tira a zaga, a bola sobra para Marcelo, sobrou para Belho, Belho já tocou para Medran, Medran já fez o toque para Toni Kroos, vem Toni Kroos ali na frente da grande área, Toni Kroos bateu, a bola passa, tirando tinta do cheiro do peito de Torrico, que bolão, Toni Kroos que jogou, está jogando muito bem nesse jogo, Cristiano Ronaldo se lamenta ali do gol perdido de Toni Kroos, e sete, oitenta e cinco minutos do segundo tempo, é pressão total, e já vem ali o Real Madrid com Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo ali na velocidade, já toca para trás, toca errado, já vem Matos, Matos tocou para Ortigosa, já vem Ortigosa, que enfiado de bola para Verão, tocou ali Verão, lá vem Verão, já tocou novamente para Ortigosa, Ortigosa para Kalinsk, vamos ver o que é que Kalinsk vai fazer, tocou para Verão, Verão tabelou com Ortigosa, com o Calterutti, o Calterutti já olhou, Calterutti bateu, a bola passa, tirando tinta do goleiro de Casilhas, oitenta e nove minutos do segundo tempo, e o Real Madrid vai indo para o caminho da felicidade, da alegria, ao título do Mundial do 2014, Mundial de Clube, já vem isso, com 90 minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo já está ali, e o Real Madrid não quer saber de segurar jogo, Cristiano Ronaldo é travado, lá vem Matos ali, já tocou para Messier, Messier perde a bola, e é pressão do Real Madrid, o Real Madrid não quer baixar a bola, lá vem ali o San Lorenzo com Bufarini, Bufarini já vem ali protegendo, vamos San Lorenzo, precisa atacar meu velho, Kalinsk, Kalinsk já tocou para Ortigosa, e fim de papo, o Real Madrid é campeão do Mundial de Clubes de 2014, galera, parabéns ao Real Madrid aí, na simulação do Mundial de Clubes do FIFA 15, campeão dos campeões, Real Madrid é o grande, o grande, galera, agradeço mais uma oportunidade de estar passando conteúdo para vocês, se gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho like, e você que não é inscrito, se inscreve com conteúdo sempre aí, de FIFA 15, esse é um conteúdo diferenciado, beleza? E boa final para o Real Madrid e o San Lorenzo aí, no sábado, às 16h30. Valeu, galera, um abraço e até mais!